Olha, nesse período de verão com as trovoadas e temporais, a incidência de raios é muito maior, né? Por isso a nossa equipe foi buscar algumas orientações que ajudam a evitar os prejuízos causados com os temporais. Nuvens escuras depois de uma tarde de temperaturas altas é sinônimo de trovoada. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de vítimas de raio este ano deve ser menor que a média dos últimos 20 anos. Mas só no ano passado, 104 pessoas morreram por consequência da queda de raios no país. A dona Terezinha tem 82 anos e desde que era criança, segue as recomendações já dos pais, quando o céu começa a dar sinais de que o temporal está chegando. Cuidar de espelho, de janela, segurança nunca é demais. E esse hábito ela também passou para as filhas. Tirar todas as coisas da tomada, possíveis, né? Que geladeira a gente não tira, mas a TV, desligar disjuntores. Esse hábito que a dona Terezinha, por exemplo, falou de cobrir o espelho é um mito. Não há corrente elétrica nesse caso. Mas a ação de tirar os equipamentos da tomada está certíssima. Está gastando energia, porque está naquela posição stand-by, está gastando energia. E se por ventura der uma descarga atmosférica, ela pode vir pelo cabo telefônico ou também pela energia elétrica. Durante uma trovoada, você não deve de jeito nenhum utilizar o telefone fixo com fio, por exemplo. E nem pensar também em usar o aparelho celular enquanto ele estiver carregando. Ficar no abrigo, seja numa residência, numa edificação. E de preferência que essa edificação seja coberta pelo sistema de para-raios. A água é um ótimo condutor de raios. Então, se você estiver na piscina e estiver começando uma trovoada, a sugestão é sair. Se você estiver no mar, a atenção deve ser redobrada. E não adianta ficar na faixa de areia, não. Você deve procurar um lugar seguro para se proteger. Saia, por quê? Porque a água é excelente condutora da corrente elétrica. Então, um raio atingindo um determinado local ali próximo, a probabilidade do banhista ser atingido também é grande. Se você ficou exposto a essa tempestade, se mantenha dentro do veículo e procure não encostar em nenhuma peça metálica do automóvel.